Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Coração da Economia sem enrolar sal. É isso aí galera, esse foi o tema mais pedido por vocês nas últimas semanas, fundos imobiliários. Afinal de contas, já subiu demais, tivemos o rali, será que ainda dá para subir mais? Temos ou não fundos imobiliários baratos? Então nesse vídeo eu vou falar sobre tudo isso, tá? Porque eu também estou catando aí, pesquisando alguns fundos para colocar na minha carteira. Aumentar a posição, todos os meses eu faço aportes. Então, depois do rali, eu tenho esse problema. Caramba, como é que eu continuo com os meus aportes? Quais são os itens que eu olho num fundo imobiliário para aportar? Esse vídeo está super completo, eu vou mostrar o que aconteceu na alta. Esses itens que eu olho num checklist para poder fazer o investimento, tem fundos aqui que eu nunca falei no canal. Portanto, é para tomar cuidado, eu estou estudando e já estou mostrando para vocês. Aí a gente vai estudando junto e, de repente, eu faço um aporte depois na carteira do canal. Beleza? E você tem que entender o seguinte, teve gente que perdeu o rali. Eu falo aqui de fundos imobiliários há anos, tem que tomar cuidado. Você fica esperando a hora certa, nunca vem a hora certa. Ah, Charlão, agora eu estou sofrendo que eu perdi o rali dos fundos imobiliários. Você não sabe o que é sofrimento? Vem torcer para o Vasco, cara. Porra, duas vezes por semana, toda semana, é uma agonia. É uma agonia que não passa. Eu até estou torcendo para o basquete também, para o Miami. Está indo bem. Mas eu sempre dou uma ligadinha no Vasco, não sei para quê, cara. Impressionante, meu irmão, impressionante. Eu tenho a minha vaga garantida lá no arrebatamento, cara. Porque, olha, ano após ano, é o mesmo filme. E você aí achando que está sofrendo por causa de fundos imobiliários. Vem torcer aqui para o Vasco. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar aqui os fundos que eu acho que tem alguma condição ali. A gente segue estudando. E aí, dessa vez, eu quero ver se você já aprendeu. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, eu preciso que você se inscreva aqui no YouTube e me diga nos comentários a seguinte questão. Qual a sua maior posição em fundos imobiliários? A minha equipe vai selecionar os cinco mais citados para a gente gravar um vídeo. Então, é isso. O IFIX engatou uma alta. Uma alta muito forte. Registrou a oitava semana consecutiva de ganhos. E nós já tivemos outro momento com ganhos. Está subindo quatro, cinco, seis, sete semanas. Aí cai um pouquinho, sobe de novo. E vai subindo. E vai subindo. Com isso, nós vemos uma elevação de 0,65. Oito semanas consecutivas com 9,65. Juntando essas oito semanas é muita coisa. E o IFIX fechou na maior cotação desde 18 de 2 de 2020, que foi ali antes da crise, da pandemia. Então, nós voltamos quase para o pico. Não está no pico, não. No topo histórico. Ainda mais se botar inflação e tudo mais. Mas olha que louco. Em três anos, quem aportou nos fundos certos está no positivo. Fora os dividendos do período. Eu tenho fundo aqui com 30, 40, 50% de alta. Porque eu peguei ele na baixa no início. Recebia 20, 25% de yield. Mais os 15, 20, 30% que esses fundos já subiram desde a mínima. Por isso que eu digo. Na hora que o negócio cai, se o ativo é bom, cara, você tem que estudar. Não vou nem falar tem que investir. Você tem que estudar. Agora é que eu estou puto. Porque eu olho e falo. Caramba, esse fundo aqui estava R$45,00. Agora está R$63,00. Esse fundo aqui estava R$75,00. Agora está R$103,00. E eu não consigo investir. Mas vamos lá. Eu estou querendo mostrar essa alta consecutiva. A gente precisa falar. Ai, Charlão, está doendo aqui no peito. Que eu perdi isso. É para doer. Para você não repetir o mesmo erro. Então, vamos focar aqui no IFIX. A gente teve essa queda muito forte durante a pandemia. Depois voltou a subir. 2019, 2020 foi um ciclo complicado. Porque 2019 subiu muito. Depois nós tivemos uma queda. Fica o aprendizado sempre aqui. Agora nós estamos na faixa de novo. Olha aí. Dos 3 mil pontos. Esse é o desempenho hoje, agora. E falaremos sobre 6 fundos imobiliários baratos. Baratos para algumas condições que eu vou colocar aqui. Então, eu selecionei 3 pontos. Prestem atenção. 1. Segmento dos FIIs. Tijolo e fundo de fundos. Depois eu explico um pouquinho melhor o porquê. Quais as condições para eu considerar um fundo barato? Ele está abaixo do seu preço. Preço sob valor patrimonial. O que quer dizer isso? O fundo vale lá R$100 a conta. Está sendo negociado a R$95, R$97. Ele está abaixo do valor patrimonial. Você não pode só olhar isso. Porque tem muito fundo que está abaixo do valor patrimonial. Porque está merda. Não está pagando o yield. Não está nada. Então, esse aqui foi um dos itens que eu selecionei. Eu leio o relatório. Eu imprimo tudo bonitinho e tal. Então, esse vídeo é o primeiro vídeo. É como se eu estivesse estudando com vocês aqui para decidir onde eu vou aportar esse mês. E o terceiro item é a questão se os fundos estão ou não na minha carteira. Porque quando eles estão na minha carteira, eu já fiz uma pré-seleção, já olhei. Então, eu tomo muito mais cuidado para aqueles que não estão. Está no meu radar. Tipo, eu escuto falar do GGRC11. Está na minha carteira. Eu já sei, sei que ele tem um probleminha. Agora, fundos que não estão na minha carteira. Eu falo, caramba, cara. Eu já escutei, mas não sei. Já teve problema, não teve. Então, tem alguns itens que eu vou olhando. Tem mais itens, tá? Provavelmente, eu vou gravar um curso completo de fundos imobiliários na minha comunidade. Quem está lá na comunidade vai gostar disso, tá? Mas tem outros itens que a gente vai analisando. Eu vou falando ao longo do vídeo. Então, vamos lá. Os dois primeiros FIIs são FIIs de shopping, de tijolo. Eu disse que eu ia explicar. Eu prefiro fundos de tijolo, né? O destaque aqui desse setor de shopping vai para as regiões norte e nordeste, que devem ter até um aumento na renda agora. Tivemos aumento nas vendas em relação a 2019. Recife e Fortaleza no top 5 melhores mercados de shopping. Do país. É um segmento que está se recuperando devagar, mas está se recuperando. E eu escolhi dois fundos. Um que vocês já conhecem, que eu falo muito aqui, o HSML. E o outro que eu não falo muito. Já gravei acho que um vídeo ou dois desse fundo, mas não falo muito, que é o MOL11, tá? Ambos pagando aí um bom yield. Um 9,43, outro 8,46 com baixíssima vacância. Reparem que os dois estão com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. E você pode pensar assim, pô, mas já já esse fundo vai estar no 1, né? Provavelmente sim. Já já esse fundo vai estar sendo negociado no preço justo. No final de 2019, início de 2020, cara, os fundos estavam... Foi o melhor momento, né? Se ele estava abaixo e tal. Os fundos estavam sendo negociados a 1,20, 1,30, 1,40. Então o preço justo não é o preço que eu acho que esses fundos vão ficar. Eu acho que eles vão subir. Tinha fundo a 1,60, uma loucura. Eu vendi. MX RF11, eu vendi em janeiro de 2020 a 14 reais. Poxa, não pode ser. Está 10 e pouco, já está caro. Vendi a 14. Acho difícil chegar nesse preço, tá? De novo. Mas vendi. Tem vídeo aqui no canal, depois vocês pesquisem, que eu achei um absurdo o valor dele. Óbvio que o rendimento estava muito menor. Então vamos começar falando do HSML. Ao longo do vídeo eu vou falando outras coisas. É um fundo muito conhecido, vem subindo aí os seus rendimentos, né? As vendas estão melhorando nos shoppings. Está tendo uma recuperação. A gente vê aqui um shopping em Maceió. Tem outros shoppings de forma distribuída. Você pode ver um mapinha aqui embaixo, ó. É um fundo que não concentra tudo em São Paulo. A gente tem muita dificuldade de achar fundos que têm operações fora de São Paulo, né? Olhando também a taxa de ocupação, 95%. E isso tem ajudado muito a não criar uma inadimplência. O que que acontece? No auge da pandemia, eu já gravava muitos vídeos aqui, os fundos tiveram que dar desconto para as lojas. Então tiveram que chegar para a loja e falar, cara, pelo amor de Deus, não sai daqui que eu te dou um desconto. Aí deram desconto e tudo mais. Ganharam menos, né? Os shoppings. Agora as lojas ficaram, boa parte delas. E os fundos estão com uma vacância pequena. Estão com 95% de ocupação. Isso gera uma renda muito boa. No segundo semestre, se a economia recuperar um pouco mais e nós tivermos um bom Natal, aí dá uma porrada. Por isso que fundo de shopping é bom se posicionar agora. Depois, chegando perto de novembro, dezembro, todo mundo fica de olho nisso, que o rendimento aumenta um pouco e vai para esses fundos. Então eu gosto de ter alguns fundos que não dependam só de São Paulo, apesar de ser uma máquina de dinheiro São Paulo. O próximo é o MOL11. A gente percebe também que ele teve uma boa recuperação nos últimos 12 meses, 11,26. A rentabilidade total bruta do fundo, que é como se soma ganho de capital mais a distribuição dos rendimentos. Acho um bom valor, óbvio que isso não deve continuar. São diversos shoppings. Então a gente cai naquela questão de não depender de um ou dois ativos. O segmento logístico é mais complicado, vocês vão ver. Segmento de shopping, se você escolheu o fundo certo, você tem às vezes 6, 7, 8, 10, 15, 20 shoppings em um fundo. Pega um visque da vida, é shopping pra cacete. Mas eu não quis trazer ele pra cá porque eu quis trazer outros fundos pra gente começar a estudar. Então tá aqui a lista de shoppings que esse fundo tem e acaba sendo bastante diversificado. Olhando até o percentual de cada shopping dentro do fundo, olha só, um tem 21%, outro 24%, outro 12%, outro 11%. Então se der um problema num shopping aqui que tem 6% do fundo, ele não vai desabar. Vai resolver o problema, é pago seguro, depois as vendas se recuperam. O problema, imagina o seguinte, você investir num fundo que tem dois shoppings. Aí um shopping dá problema, cagou, cara, cagou. Entendeu? Óbvio que a sua carteira vai ser diversificada, você vai ter 10 a 15 fundos. Então se der problema em um, não vai destruir a tua carteira. Agora, se der problema em um fundo, em um ativo que tem 5%, cara, você não vai nem sentir. No próprio mês, outras coisas vão subir e a situação vai ficar melhor. Em relação à ocupação, a gente percebe ali os meses de 95, 96, em alguns momentos um pouquinho melhor. A inadimplência já foi maior, agora caiu demais. A inadimplência foi muito ocasionada ali naquele momento da pandemia. Agora a gente começa a ver que os fundos de shopping têm uma certa consistência nos pagamentos e tal. Cara, é um segmento muito bacana. Quem comprou quando esses fundos estavam baixos, vai colher durante muito tempo. A não ser que cague muito a economia do país. Não é nenhuma recomendação. Então, eu comecei selecionando dois fundos que têm diversos ativos, uma ocupação de 95%, pagando um bom yield com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Esses foram os parâmetros. Agora tem que pegar melhor o relatório, ler, entender se eles vão fazer uma emissão, não vão. Mas a gente já pré-selecionou aqui dois. Se vocês souberem algum problema desses fundos, vocês me digam nos comentários. Apesar de que todo fundo tem o seu problema. Você pode me entregar qualquer ativo que eu consigo te falar mal do ativo. Próximo segmento, segmento logístico. Eu gosto demais. Para quem não sabe, eu tenho um MBA em logística pela Fundação Getúlio Vargas. Já dei aula em universidade. Já trabalhei no segmento. Eu não falo muito aqui. Então, os dois fundos escolhidos são HSLG11, acho que eu falei uma vez só desse fundo aqui, e GGRC11, velho conhecido do canal. O HSLG está pagando R$ 9,44 nos últimos 12 meses, e o GGRC10,2. Os dois com seu preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. O HSLG bem abaixo de 1. Agora a gente tem que entender melhor o porquê disso. Vamos olhar o HSLG11, os rendimentos vêm aumentando, distribuição, isso é muito bom, porque a gente quer dinheiro no bolso. O grande problema do fundo está aqui. Olha a cagada. 40%, na realidade, 40,5% vem de um local onde a via é a locatária. Então, com esse problema no varejo, o pessoal fica com medo. Tem até um outro aqui, a Renner, com 5,7%. Imagina, então, boa parte do fundo está em cima do varejo. Imagina se continua essa merda no varejo. Olhando inadimplência e vacância, estaria tudo bem. Olha só, vacância 0%, inadimplência praticamente também não tem. O fundo tem aqui 5 pontos logísticos. É pouco, mas você não vai encontrar fundos logísticos com uma quantidade muito maior. Então, o que a gente vê aqui? Um fundo bacana, ser negociado abaixo do seu preço, pagando bem. Qual a grande cagada? Ele depende, 40% de um locatário e quase 50% ou próximo de 50% de um segmento que vem apanhando muito, que é o varejo. Então, isso justifica o preço do fundo. O que a gente deveria olhar agora com calma? Para o vídeo não ficar extenso, depois eu faço. Onde é que é esse imóvel que está a via? Quais são as garantias? Se a via sair, é capaz de alguém pegar esse imóvel ou ele vai ficar lá mofando? Isso tudo que a gente tem que olhar. Ah não, Charlão. Porra, esse imóvel é numa esquina, na rodovia, e tem fila de gente querendo entrar. Show de bola. Poxa, Charlão, eu gostei do fundo, os outros locatários são bons, o imóvel é razoável, eu preciso escolher um fundo para a minha carteira. Talvez você possa escolher esse. Por isso que eu falo, são várias variáveis. São muitas variáveis que a gente estuda. Próximo fundo logístico, esse eu não precisava nem falar aqui, GGS11, não precisaria estar falando. É um fundo que vem distribuindo um bom yield. Com todos os problemas que ele está passando, ele está ali sempre distribuindo esse yield. A gente não teve um problema muito grande de pagamento. A questão está aqui, nessa seta vermelha, ele tem um percentual muito grande de lojas americanas. Então, se der um problema aqui, a gente vai perder 20% da renda. E o comércio varejista engloba quase 30% do fundo. A mesma coisa do outro fundo. Mas é óbvio que o varejo vai dominar esses fundos logísticos. Porque, pô, o fundo logístico aluga, aluga um galpão para alguém que precisa distribuir alguma coisa. O setor varejista é um dos que acabam precisando desses galpões. São excelentes ativos. Eu trouxe aqui foto, esses galpões, para quem não entende. Tem a Ambev, tem a Hering, tem as lojas americanas. Mais aqui, uma série de ativos, de galpões, para vocês darem uma olhada. É um fundo muito bacana. Um outro ponto, que não é só logística, é industrial. Tem galpões industriais. Então, vocês estão vendo. E eu me empolgo. Eu gosto do segmento de fundos imobiliários. Gosto de verdade, cara. Está cheio de canal falando agora. Eu conheço gente, pessoalmente, particularmente, que não gosta de fundos imobiliários e grava vídeos. Vocês adoram os canais aí. Eu gosto de verdade disso. Eu invisto algum tempo nisso. Eu quero ter uma renda muito boa. Eu gosto de estudar. Eu imprimo e fico ali lendo os relatórios. Então, é um segmento que vale a pena você começar a estudar. Próximo aqui. Os próximos dois fundos imobiliários são dois FOFs. Fundos de fundos. Então, nós temos o RBFF11 e XPSF11. Eu trouxe dois fundos que eu nunca trouxe para o canal. Estou me obrigando a estudar novos fundos. Os dois com preço sobre valor patrimonial abaixo de um. Pagando um bom rendimento. Para quem é novato no assunto, o que são fundos de fundo? São fundos imobiliários que compram 10, 15, 20, 30 outros fundos. Então, você investe em um fundo que vai comprar vários. É uma forma de diversificação. Pô, Charlão, mas aí eu não estou pagando taxa dobrada? Bom, não é bem dobrada, mas você vai pagar uma taxa maior. Agora, se eu pago uma taxa maior e tenho um rendimento líquido maior, eu estou cagando para a taxa. O que eu estou querendo falar para vocês? Vamos lá. Caso eu pague uma taxa cara e o rendimento seja ruim, eu não vou pagar. Agora, se eu tiver que pagar para alguém 5% ao ano e eu tiver um rendimento líquido de 15, eu estou cagando que eu estou pagando 5. Então, eu estou preocupado com o meu, não com o do outro. Não quer dizer que eu vá aceitar uma taxa cara, mas vocês entenderam o que eu estou falando. Não é uma diferença tão grande assim. Então, esses são os dois fundos. O primeiro é o RBFF11. É um fundo de fundo, vem pagando, tendo uma boa distribuição. Eu gosto disso, de ver essa questão da consistência. Um mês grandão, outro mês menor, eu não quero. A gente pode ver aqui os setores que ele investe, alocação. É muito importante que você olhe. Então, está aqui. 21% em shopping e varejo. 4.2% em educação. 29% em recebíveis, 14% em escritórios, 24% em logística. Então, ele faz alocação para você. Poxa, não tenho medo de alocar e tal. Então, estude os fundos de fundo. Você vai alocar nele e ele vai fazer alocação. Agora, a gente precisa que eles trabalhem direitinho. Se ele fizer uma cagada, a nossa carteira vai para o ralo. Mas a diversificação é boa. A gente pode ver também aqui que a maior posição desse fundo, do 8.7% está no MXRF11, que é um fundo que eu falo bastante, está na carteira do canal. E olha quantos fundos imobiliários esse fundo tem. Olha a diversificação. Nunca que a gente conseguiria fazer isso daqui. Eles têm acesso a outros fundos que nós não temos. Segundo a gestão desse fundo, ele tem potencial de alta. Porque os fundos que estão dentro do fundo têm potencial de alta. Então, olhando a carteira, para eles, óbvio que eles vão falar isso, tem um potencial de alta ainda. Então, além do pagamento ser bom mensalmente, existe um potencial dentro do fundo de alta. Outro fundo aqui, para a gente acabar e falar quanto custaria ter essa carteira, XP SF11. Nunca falei desse fundo aqui no canal, pagando de forma consistente os seus rendimentos, as suas distribuições. Não é uma loucura. Olhando por classe de ativo, 30% em crise, em papel, depois 17 escritório, 16 logístico, 6% desenvolvimento. Então, vocês também não querem um fundo que puxa mais para papel e escritório. Quase 50% estão distribuídos nessa área. A maior posição está com 6%. Olha como é pulverizada a carteira desse fundo. São diversos fundos imobiliários sem uma grande concentração. Porque, pô, imagina que eu vou investir num fundo de fundo. Aí ele tem 80% investido em um fundo. Porra, aí é melhor investir naquele fundo do que pagar uma taxa dobrada para o cara investir em um fundo. Se você não está entendendo o que eu estou falando, se inscreva aqui no canal e continue assistindo. Uma hora você vai entender. Você vai ser obrigado a entender de tanto que eu falo as mesmas coisas aqui. E também acham aí que o portfólio está descontado, que tem potencial. E eu até acho, né? Porque ainda tem muito fundo descontado. Então, vamos lá. Esse foi um preview. Um primeiro vídeo sobre alguns fundos que podem estar descontados. Porque eles estão descontados do preço. Mas a gente tem que entender a qualidade. Para que daqui a uma semana, duas, ali pelo dia 15, eu faça um aporte novo na carteira. Então, eu vou seguir estudando esses fundos. Caso você queira montar uma carteirinha. Olha como é barato montar uma carteira de fundos imobiliários. Uma carteira com esses seis fundos que teriam uma excelente diversificação já. Dois de shopping, dois de logística, dois de FOFs. Você teria aqui uns 50 fundos imobiliários, juntando os FOFs e tudo mais. Com menos de 500 pratas, você montaria essa carteira e já receberia quase R$4,00 todos os meses. Então, ah, Charlão, não invisto que eu não tenho dinheiro. Tem que sim. Se vira, meu irmão. Se vira. Vende aí um short teu, a blusa do teu time. Quero fazer a hashtag contra futebol aqui. Vende a blusa do teu time, R$30,00, R$40,00, e vai investir em fundo imobiliário. Qual a cota mais barata aqui? Ó, XPSF11, R$7,00. Porra. Tira, arruma aí. MXRF11, R$10,00, cara. Você tem grana para investir em fundos imobiliários? Sim, tem que começar. Então, falei aqui, falei das condições que eu decidi, os pontos que eu estou olhando. Teremos mais vídeos de fundos imobiliários baratos, ações baratas. A gente está sempre pesquisando. Mas depois, um ralê, óbvio que fica um pouco mais difícil. Lembrando que eu faço as minhas compras sempre em dias de queda. Fico olhando o mercado. Caramba, vai dar tudo errado. A Dati está fazendo merda. A Lula está fazendo merda. Boa vez vai cair 3%. Alguns fundos caem no 5%. É nesse dia que eu compro. Porque, cara, essa diferença, 3%, 4%, 5%, na semana ali que você compra, vai fazer diferença no médio prazo. No longuíssimo prazo não faz diferença nenhuma. No médio prazo faz. Então, se eu posso comprar um fundo que está subindo num dia 3, mas que daqui a pouco ele cai 5%, depois cai 2%, cai 1%, e eu compro com desconto ali de 3, 4, 5, 6%, eu vou comprar com desconto. Então é isso. Falei sobre os fundos baratos. Teremos mais vídeos sobre esse assunto. Eu já estou peneirando pra ver outros fundos. E antes, você ir embora, eu te peço duas coisas. Se inscreva aqui no YouTube. Pelo amor de Deus, muita gente acabou saindo do canal sem querer. O próprio YouTube tira as pessoas. Então se inscreva aqui no YouTube e me diga aí nos comentários a seguinte questão, meu amigo. Qual a sua maior posição em fundos imobiliários? A minha equipe vai selecionar os cinco mais citados para eu gravar vídeo. É isso. Gostou? Curte o vídeo. Clica no canal. Até a próxima. Tchau.